Essa é a primeira vez que a Smartoon está entrando no nosso programa e com um produto bem diferente. Eles têm um software que já está no mercado há um ano fazendo muito sucesso, que é esse aqui, o CEP Brasil e Mala Direta. Ele tem várias vantagens, certo, Ligia? Primeira vantagem, busca de CEP em todo o país. Então, de repente, você vai digitar lá o nome de uma avenida. Por exemplo, Washington, mas você não digitou corretamente. O que vai acontecer? Ele vai localizar o CEP para você e vai te dar o nome correto da avenida ou da rua. A música fonética, ele vai procurar pelo som da palavra e vai dar Washington, mesmo grafado da avenida, Washington diz como é grafado visualmente. Direitinho. Olha, uma boa dica para você que é o usuário final, para você que tem empresa, que está sempre precisando, né, esses serviços de Mala Direta, está aí. O software inteirinho e bem campeão para você. Outro serviço que ele presta é a Mala Direta para cadastramento com etiqueta e texto. Exato, você pode gerar etiquetas e texto a partir dele. E o atualizador? Conta para a gente que é mais uma vantagem também. É, o atualizador de banco de dados, ele vai atualizar todo o seu banco de dados, clientes fornecedores, independente do sistema que você utiliza. Paradox, DBZ, FoxPro, IPA, não importa. Ele vai atualizar todo o banco de dados e deixa ele redondinho para o cliente. E olha, este software aqui está custando R$128, olha, R$128 por o SoftCEP Brasil e Mala Direta. E você não precisa nem vir até aqui, a gente vai passar um telefone, você dá uma ligadinha, eles enviam para o SEDEX. Então, você fica completamente tranquilo, você que é pessoa física ou você que é de empresa. Agora, você quer ser um revendedor aqui do pessoal, é só entrar em contato também para ser o revendedor deste produto, certo? E eles têm, inclusive, o selo do Correio, isso é importante a gente ressaltar por um produto que foi aprovado. Certificação do Correio. Ok. A promoção deles é até sábado, dia 17, de segunda a sábado, das 9 até as 6. E o telefone para você ligar, fazer os seus pedidos ou se você quiser ser uma revenda, é o 242-8363. Smart News. Smart News. Smart News. Smart News. Smart News. Smart News. Smart News.